No vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização da melhor addon de todas, a OneFruits V13 E também tirei um PVP testando tudo que é novo, então assiste o vídeo até o final e veja como essa addon tá muito da hora Rapaziada, finalmente atualizou a melhor addon de One Piece de todas Sim, a OneFruits original, essa daqui é a versão oficial sem ser modificada E eu estou falando da OneFruits V13, a minha addon favorita E hoje eu chamei aqui meu amigo Gabs porque a gente vai testar essa atualização e eu vou falar um pouquinho sobre ela Rapaziada, como essa update só chegou bosses e algumas novas skills, novas armas e etc Eu só vou jogar o PVP mesmo pra mostrar como tá o PVP porque mudou um pouquinho Então depois eu faço um vídeo ensinando tudo dessa addon em como jogar Bom, primeiramente eu já vou aqui escolher como pirata E agora o legal é que a minha nova raça, ela tipo é aleatória e eu nasci com a raça Tritão, mano, eu odeio essa raça Mas como eu quero mostrar a nova raça, eu vou mostrar a nova raça, não tô nem ligando Que é essa daqui ó, a Lunarian Eu acho que eu falei tudo errado, mas não tem problema Beleza, e agora eu tô com a raça, o Lu, como tá Nossa senhora, essa raça aqui, doidão Ô, ficou muito massa, hein Acho que no quesito profissão não mudou nada, é as mesmas ainda E as missões eu acho também que não chegou nenhuma, é até a missão 24 É, e continua sendo até a missão 24 Uma coisa que chegou foi o boss do Garp, que é esse novo boss aqui ó Garp Boss, ele deve ser muito poderoso até porque tem vítima de vida E também a despertada raça que eu vou colocar agora Você desperta a sua raça quando você chegar no level 50 Então eu já vou fazer isso daqui Eu vou deixar no level 50 só pra eu conseguir ver eu despertar dessa nova raça E eu ganhei, que que é isso? Menu de poderes? E essa daqui, Flame? Tá, isso daqui é novo rapaziada, vamos ver E, é, eu tô com o rabo pegando fogo Tá, eu tô pegando fogo rapaziada, eu não sei o que que é isso Mas eu tenho Força 4, Speed 5 e Jump 6 E uma Regeneração 2 Tá, eu esperava mais dessa raça, eu acho que tem raças mais fortes E tem isso aqui, menu de poderes, fruta, luta, raquiz Ô, profissão, que da hora mano Agora você meio que tem um menu pra poderes E sabe também o que que chegou, galera? Chegou o novo poder O poder do seu like Então se você ainda não deixou o like, deixa o like aí E inscreva-se no canal, que é o novo poder dessa Adam E aí, Gabs, bora pro PVP já então? Você tá pronto aí, meu parceiro? Ah, cara, pronto, pronto eu não tô Sabe por quê? Por quê? Porque você ainda não despertou sua raça, eu quero ver ela despertada Eu não, como eu desperto então? Ah, eu tenho que usar o item despertar, né? É, usa isso aí Tá, beleza, vamos ver agora aqui Despertar raça e... Oxi, que isso? É, meu filho Eu virei um bicho vermelho, cara É o modo isso daqui? Nossa, não sei se é o modo Eu vim aqui assim pra sempre E eu tenho rabo Mano, eu tô muito feio, cara Que isso, Gabs A vida é assim, CrazyB17 Então a vida é deixar eu feio? Exato, cara Nossa Bom, rapaziada, é isso então Eu tô feio e agora a gente vai ter que ir pro PVP Pronto, Gabs, estou pronto Pode ser o primeiro aí a pegar sua fruta O seu estilo de luta, espada Sei lá o que tem por mim, mas vai Ah, cara, você sabe que eu sou sortudo aqui no seu canal Então toma, meu Deus Ah, Dick Ela mudou, você sabia? Não, cara Nunca vi ela Então você vai ver agora, tá? E agora eu vou pegar a Gomu Gomu no Mi Modo Nika e vamos ver Tá, eu peguei só um estilo de luta, cara Eu peguei o novo estilo de luta do Sandy Nossa Isso é muito louco, cara É, só esse barulho aqui que não é muito louco, não Que tá na minha orelha, eu acho que Confortável Não é, mano, ele é muito desconfortável Meu Deus Laufib, pelo amor de Deus Tira esse barulho da Adam, cara Ei, Gabs Eu recomendo a gente lutar aqui Pra não destruir o nosso negocinho aí, né Beleza, mano Eu tô com vários ataques novos, eu acho Então, foi o que eu falei Tem dois ataques novos aí, cara Porque antes essa fruta só tinha dois ataques Agora tá com quantos? Mano, tem seis Nossa, tem quatro ataques novos Então vai, Gabs Pode soltar aí seus poderes que tá valendo o PVP, mano Beleza, então vem aqui então Eu quero ver os ataques Eu vou deixar até você soltar Solta aí, solta aí Eu não sei o que aconteceu, calma Ué Ai, olha aí o que aconteceu Que isso? Meu Deus, eu não tô entendendo nada Mas ok, né, cara Nossa, tá, essa fruta Esse ataque é novo Tá na hora, então tá, Gabs Agora eu vou ter que bater um pouquinho em você, mano Calma Tô tentando entender minha fruta, cara Eu tô tentando entender tudo Bom, a sua fruta eu sei que ela é forte Tipo, ela é um pouco difícil de usar Mas o dano dela é muito forte Ah, isso aqui é um soco, mano Isso aqui não é uma skill É, você tem uma skill que é de soco Meu Gabs O que que é isso? Você desaprendeu a clicar, mano É É a fruta É a fruta mesmo, né O Sonic bugado Deixa eu arrumar Meu Deus, o Gabs desaprendeu a clicar, mano Isso aqui é fruta, cara Não, pode crer, pode crer 1x0 pra mim e eu tive mais sorte Caramba, Gabs É errado Caramba, Gabs É errado Nossa Tá, você vai ficar assim Você vai ficar assim Bom, Gabs, tá, 1x0 pra mim Agora vamos lá Que eu vou pegar a goma Eu quero pegar a goma Ela teve ataque novo e tom, tom Tá, eu peguei a nova fruta É, ixi, ixi, no mi, cara Ixi, meu Deus Bom, eu vou vir aqui pegar E aí, é, não peguei a goma Eu peguei a kagi Ah Tem ataque novo, é a kagi É a kagi, beleza E a sua fruta é a fruta do pika É sério? Qual é o nome dele? É pika Pikachu, mano É isso aí O cara é pika, ele prova de pika É isso aí, rapaziada Bom, agora eu tenho que vir aqui E ativar os poderes da minha fruta E vai aparecer todos E eu tenho muito poder, Gabs É sério, eu tenho muito poder E eu acho que eu tenho até um ataque, mano Então, é Você tem um modo aí É, isso que eu ia falar Tem até um modo, né Bom, então eu acho que eu tô muito bem Ó, esse aqui é o modo do pika Eita Eu tô gigantesco Nossa, pika Pô, eu consigo andar vendo a minha mão, cara Olha isso Tá, tá da hora aí, Gabs Vamos lutar É, vamos, né Ah, ele é aquele carinha que tem a voz fina, não é? Sim O nome dele é pika E ele tem a voz fina E ele é grandão Entendi, então Vamos aí, Gabs Bora Então vai, ó, esse aqui é o primeiro ataque E eu não sei o que eu tô fazendo, Gabs Ai, meu Deus Gabs, eu caí Eu caí no chão, é impressão minha? Não, eu que te estrangei Olha aí, ó, meus clones aí, ó Toma Tem um monte de clones aqui Olha aí, meu Deus Ó, essa fruta é muito roubada É boa, ela é boa Essa fruta é muito roubada Percebe-se Nossa Olha isso Tá, eu não entendi nada dos meus ataques Eu vou tentar entender melhor, ó Esse daqui, o que acontece? Ah, esse daqui eu solto um negócio no chão Tá, entendi Esse daqui, o que eu faço? É um com os clones, né? Ai, meu Deus Ai, meus clones lá caçando Gabs Tá, esse daqui é nada E eles me dão dano, viu? Eu tô vendo E esse daqui é o quê? Caraca, eles me dão muito dano Bom, ah, esse daqui eu soltei uma pedra Não, é a boca do pika Ah, entendi E esse daqui tem um ataque que eu pulo no chão Ah, é esse, provavelmente, ó É, esse daqui eu deito no chão Tá, dá Nossa, olha essa explosão Bom, rapaziada O ataque é meio doidão Eu gostei E... Bom 2x0 pro gigante Golias Bom, Gabs 2x0 pra mim Eu já ganhei essa disputa Bom, última rodada E aqui tem a Yami Tá ligado? Yami com o Gura e a Gomo E... Bom, tem que ter minha sorte, tá? Crazy, crazy, crazy Vai lá É Gomo É, a Gomo é minha É Gomo, é Gomo, é Gomo, é Gomo, é Gomo Crazy, não Comi É Gomo É Gomo Crazy, crazy, crazy Eu já te falei o tanto que eu te odeio Não odeia, mano Não odeia Vai, vai ficar fruto aí Que eu quero pegar o meu Nika logo Ah, tá bom Vai, comi minha fruta Bom, rapaziada Já virei aqui o Nika E tem um ataque novo Que é esse daqui Que que é isso? Bom, eu não entendi nada Que você tem que segurar esse ataque Pra ele funcionar É sério? E... É, você vai subir lá em cima E vai criar um punho gigante Cara, acabei de atirar minha Nika Eu vou ter que pegar ela de novo Aí, o homem virou o Nika Tá, como é que funciona esse ataque, Gabs? Bom, você vai segurar ele E basicamente Você vai subir lá em cima E vai criar esse punho gigante Tá bom, tá valendo, Gabs Toma Tá valendo? Meu Deus do céu Olha esse punho Nossa senhora Será que ele é roubado? É, roubado Ele é mesmo? Sim Então vamos ver, Gabs E esse soco aqui, ele é roubado? Calma Deixa eu ver Não, calma aí Só tem muito roubada, cara Não tô nem aí, cara Eu quero ver se esse soco aqui Meu Deus É roubado, Gabs? É, roubadinho, roubadinho Roubadinho, roubadinho Ah, então não é roubadão Roubadinho, já tô com 33 de vida É roubadinho É, é sério? É, eu tô com 33 de vida Olha isso aí Olha isso aí Ah, você é muito forte A Nika, cara Bom, Gabs Essa daqui foi a update da OneFruits Esse aqui Fala aí, Gabs Foi um vídeo mais simples E se vocês quiserem um vídeo mais detalhado É só comentar aí, tá ligado? Que eu vou fazer Ah, não na descrição Junto com o canal do Gabs Bom, Gabs Vamos ser sinceros Hoje eu tive mais sorte em tudo, né, cara? Era pra mim, tá? Não, eu ganhei na sorte e falou, mano A Nika era pra tá pra mim Ó, toma o socão Você tá com o nick bugado